Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Júnior e tenho 20 anos já começando mais vídeo aqui no canal Gente, no vídeo de hoje eu vim testar essa linha aqui ó, que é a linha da Gabi Oliveira Que foi a linha que vocês tanto pediram pra eu trazer aqui no canal, gente sim E eu corri atrás, fui atrás e estamos aqui pra gente dar as nossas considerações finais, tá bom? Porque eu já testei a linha, então eu já tenho minha opinião formada sobre todos os produtos, tá bom? Então chega de uma ação, já vamos começar logo esse vídeo Lembrando gente, que como eu falei, vou falar novamente, eu já lavei o cabelo com o shampoo, o da linha, o condicionador E finalizei meu cabelo, então aqui é o meu cabelo finalizado, isso aqui é o resultado do meu cabelo usando o creme de pentear E vamos começar aqui pelo shampoo, tá bom? Que ele é um shampoo que contém óleo de marula e manteiga de carité Lembrando que é toda linha, que é a mesma coisa, tá bom? Ele não é um shampoo que é liberado, ele tem sulfato na sua composição Ele promete uma limpeza sem ressecar e nutre Eu senti que as pontas do meu cabelo deu uma ressecada Não é nada que tipo assim, meu Deus, eu preciso de uma máscara pra conseguir recuperar Porém, ele ressecou meu cabelo Pode ser que no seu cabelo você não sinta isso, tá? Porém, o meu cabelo ele ressecou as pontinhas e tal Ela fala aqui ó Oi gente, tudo bem com vocês? Estão procurando uma linha pra deixar seus crespos hidratados e com brilho? O shampoo Crespo Force foi especialmente pensado para nós A junção do óleo de marula e manteiga de carité é uma novidade que nossos crespos vão amar É aprovado para uso em criança Isso eu gostei bastante porque é uma linha que pode usar em cabelo infantil, tá bom? Eu acho que as marcas deveriam, outras marcas na verdade deveriam prestar atenção nisso, sabe? Pra poder incluir certos produtos em cabelo de crianças Eu gostei muito do cheiro O cheiro desse shampoo é uma coisa assim surreal, tá bom? E essa é a identidade visual do shampoo É uma coisa assim muito bonita Olha isso, sabe? Esse tom acobreado, dourado Com esse rosa, esse meio roxo, sei lá, sabe? Eu achei que ficou muito bonita a embalagem de verdade Então, é um shampoo que eu acho que vale a pena você testar, tá bom? Já sobre o condicionador Esse condicionador simplesmente me deixou apaixonado Tem os mesmos componentes e tal Ele contém óleo de marula também E manteiga de carité Ele promete hidratação e ultramacieis Gente, esse condicionador aqui no meu cabelo, meus amigos Parecia que eu tava passando uma manteiga A primeira impressão que eu tive Vocês vão até ver no vídeo que eu fiquei surpreso Quando eu passei esse condicionador no cabelo A sensação, a hidratação, a maciez Que eu senti que esse condicionador aqui Deu no meu cabelo de imediato, gente Foi assim, de cara Eu vi que meu cabelo falou assim Muito obrigado por ter passado esse condicionador no meu cabelo Ele é um condicionador muito bom De verdade Eu dou 10 pra esse condicionador, tá bom? E ele pra mim é nota 10 Eu não tenho do que reclamar dele O cheiro O cheiro é bem similar ao do shampoo E a consistência dele é essa aqui, ó Ó, tão vendo? Ó Não é o condicionador mais consistente que eu já usei Porém, ele tem um trabalho incrível E gente, de verdade Eu só usei ele uma vez Ele já está por aqui, ó Porque eu usei isso aqui de condicionador, sabe? Porque, mano, ele é tão bom que tipo Eu passava, 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 passava Ia passando Ia enluvando Achei que era a máscara de tratamento E como eu falei Eu não tenho do que reclamar desse condicionador Eu gostei demais Eu gostei muito Então, assim Como eu falei Eu vou repetir de novo Minha nota é 10 E vamos pra última parte Que eu acho que é o que vocês mais gostam, né? Vocês gostam de saber como é Como funciona Como age Que é o creme de pentear, tá bom? E gente Eu confesso Que pra achar esse creme de pentear Foi muito Mas muito Mas muito difícil Toda farmácia que eu estava indo Eu não estava achando E muita gente falou Relatou a mesma coisa que eu Que não estava conseguindo achar Em lugar nenhum e tal Achei que era uma questão de boicote Mas Eu acho que é por conta do creme de pentear em si Porque, gente De verdade Esse aqui No meu top 5 De cremes pentear favorito Se ele não estiver em primeiro Ele está em segundo No máximo, tá bom? E vocês vão ver o porquê Eu vou falar aqui também Vou dar minhas considerações E, gente De verdade Enche de tudo Eu já recomendo demais Vocês comprarem esse creme, tá bom? O creme de pentear e o condicionador Se vocês puderem comprar dois Eu super recomendo Eu, depois de ter usado ele, tá bom? Eu já usei o condicionador Aí eu já fui na farmácia Já comprei outro creme de pentear desse Já comprei outro condicionador Porque realmente é muito Mas muito, muito, muito bom, tá bom? Vale muito a pena você comprar Então eu já comprei dois por conta disso É... Ele promete brilho e hidratação Pra finalização que você quiser Lembrando, gente É sempre bom deixar claro isso pra vocês Que meu cabelo é um cabelo extremamente crespo Meu cabelo é um cabelo 4B, 4C Então, mesmo que meu cabelo seja brilhoso Pra mim, vocês não conseguem ver, sabe? Porque meu cabelo é crespo Então dificulta muito, tá bom? Não sei se vocês conseguem ver Mas eu tô conseguindo ver pelo menos O brilho dele, tão vendo? Não é toda a parte que ele mostra Mas aqui, ó Olha o brilho que tá no meu cabelo Eu sinto, sabe? Quando eu toco o meu cabelo É uma coisa, assim, surreal Surreal mesmo É um toque muito gostoso Vamos lá, ele não promete definição E eu achei que ele não daria nada de definição no meu cabelo Porém, não foi isso que aconteceu, né? Olhem como que tá o meu cabelo Olhem aqui Olhem o escabirré Que eu sempre gosto de mostrar pra vocês Ó Vocês estão vendo o meu escabirré? Ele me acompanha faz tempo Sabe que o meu escabirré é totalmente desfichado Parece até um cabelo alisado, tá ligado? E olhem isso, ó Isso aqui é um resultado pra mim incrível A frente do meu cabelo Que é a parte que não define Em hipótese alguma Olhem como está definido Olha isso aqui, cara Ó A forma certinha, sabe? Do meu cabelo, ó Olhem aqui Olha aqui, mano Tem muita definição no meu cabelo Tem muita definição Eu tenho definição Tenho volume Ela fez um creme pra gente Que tem um cabelo crespo Extremamente crespo Muito bem pensado É uma crespa 4C Se eu não me engano, tá bom? Se eu estiver enganado, me desculpem Mas ela pensou muito bem E eu acho que isso é muito válido Valeu muito a pena Ele é um creme que, assim A gente usa Não precisa usar muito Porque ele rende, tá ligado? Ele consegue espalhar fácil no cabelo Ele consegue luvar fácil o cabelo Ele penetra muito fácil no cabelo E de imediato você já sente uma hidratação Então, assim É um creme que eu gostei muito Como eu falei E volto a repetir É um creme que com certeza Tá no meu top 5 Ele provavelmente é no top 1 Meu top 2 Então, assim Com certeza O cheiro dele Vou cheirar aqui É um cheiro bem gostoso É bem similar É mais similar Com o cheiro do shampoo Do que com o cheiro do condicionador Pelo menos pra mim Na minha concepção E esse aqui é o cheiro, gente Que fica no cabelo, sabe? Quando a gente tá de longe O cheiro do creme Vai na pessoa Então Esse aqui É esse tipo de creme Lembrando que ele não é um cheiro enjoativo Não é um cheiro extremamente doce Sabe? Que vai te deixar você enjoado Podem ficar tranquilos Vocês sabem que eu sou enjoado Questão de cheiro Porque eu não Não fico muito bem e tal Mas assim Eu super recomendo E olhem como que tá O meu cabelo maravilhoso Isso porque eu não ativei O volume dele, tá bom? E sem contar que ele tá, gente Olhem isso, gente Soltinho Ele definiu Deu volume Não deixou meu cabelo assim Grudado Então Isso me deixou muito satisfeito É um creme que com certeza Eu volto a falar É um creme que com certeza Eu irei comprar vários Vários e vários Porque ele é maravilhoso Ele deu super certo no meu cabelo E gente O que eu tenho pra falar dessa linha Que é que se você tiver a oportunidade De comprar Compre, tá bom? Porque ela é uma linha maravilhosa Que vale super a pena você ter Entendeu? Então assim Eu super recomendo Vocês sabem Que se eu não gosto Eu não passo pano E gente É Gabi Vocês trabalharam de uma forma surreal Aqui Que eu simplesmente amei E pelas Algumas pessoas Que já usaram E me deram depoimentos Eu vi também Que as pessoas Amaram bastante Tá bom? Toda a linha Eu paguei Oito reais Nesse creme de pentear No condicionador Eu paguei nove E no meu shampoo Eu paguei oito reais Então assim Eu acho que foi super válido Valeu super a pena Gastar meu dinheiro Com essa linha Porque pra mim Foi uma linha maravilhosa Que deu super certo No meu cabelo A única coisa que eu fiquei chateado É que não tem uma máscara de tratamento Porque Eu acho que Se tiver uma máscara de tratamento Consistente Quecida faz máscara líquida E é complicada Pra gente que tem cabelo crespo Mas se vocês fizerem uma máscara Consistente E bem concentrada Dessa linha aqui De preferência De nutrição Cara Vai ser tipo A minha linha perfeita Porque Só faltou uma máscara mesmo De tratamento Porque a linha Em si É maravilhosa E gente Esse foi o vídeo Tá bom Espero que você tenha gostado Com os comentários Se inscreve aqui no canal Me siga no meu Instagram Que vai estar pra ensinar E agora Vocês me tiram muito Essa linha aqui no canal Então por favor Deixa o seu like Vai me ajudar bastante E vai fazer o YouTube Entender que você gosta Do meu conteúdo E vai acabar entregando Meu conteúdo Pra mais e mais e mais pessoas Tá bom É isso Muito obrigado por você Ter assistido o vídeo Até aqui Um beijão No coração de vocês Até os próximos vídeos E Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri